Música Olá, você está assistindo Patrimônios de Portugal. No passeio de hoje, sejam muito bem-vindos a Elvas. Música 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 E aqui em Elvas, o Patrimônio Mundial da Humanidade é a parte fortificada da cidade, que é patrimônio da Unesco desde 2012. Música 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 E aqui do castelo terminamos o nosso passeio de hoje. Espero que tenham gostado de Elvas. Te vejo no próximo Patrimônio. Até lá. Música 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 Música